Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vou fazer um game divertido pra vocês, meu povo! Estamos aqui muito animados, é muita animação, por quê? Tá aí, por quê? Porque a gente vai hoje jogar, como todo dia, às três da tarde, professora malvada, galera, aqui no canal, ela mesma é Scary Teacher, professora assustadora, gente! E eu tô animada, porque hoje tem um desafio que eu gosto muito, é o desafio de não abrir as janelas, Renatinha! Isso mesmo, galera! A gente tá indo muito bem nesse desafio, estamos aqui no capítulo 2, e já vencemos o Super Glute, que foi Super Cola, e agora é Card Heist. Eu não sei o que é Heist, mas Card é cartão. Então, eu vou deixar de palavra secreta, cartão, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem cartão vão ganhar um belo coração, até rimou de montão! Então, galera, bora lá! Vamos ver se a gente vai conseguir vencer a véia hoje, sem abrir as janelas. Bora lá! A Mishy acha que ela pode se tornar uma boa samaritana? Vamos acelerar esse processo! Hum, o que ela tá fazendo? Ela tá comprando umas coisas de Halloween, ó! Olha lá, ó! Eu acho que ela quer comprar pra trollar alguém! Ela tá comprando umas coisas de Halloween! E aí? Roube o cartão de crédito da professora malvada! Hum, lasqueira! Que coisa feia! Não pode roubar cartão dos outros! Isso é muito feio, gente! Bom, acho que a gente vai ter que roubar o cartão pra poder ir lá no computador dela comprar alguma coisa, né, galera? Eu não lembro direito! Já joguei tem muito tempo essa fase! Vou pegar aqui o de sempre, lockpick, martelo... Vamos ver o que a gente precisa? Sleeping... Hum, pílulas de dormir, galera! Deve estar o quê? No quarto dela, né? Acredito que no quarto dela... Ai, a gente deve precisar de pílula de dormir pra poder pegar o cartão dela, que deve estar no bolso dela! Só pode ser isso, né? Deve ser isso, gente! Acredito que seja isso! Gente, por favor, não façam isso na vida real, né? Não preciso nem falar! Isso daqui é só um game, né? Ninguém vai fazer... Colocar pílula de dormir pra pessoa, ou fazer uma estrolagem assim, pesada... Ela tá vindo pra cá! A mamãe lasqueira está sim! Opa! Não, não, não! Então vamos voltar por aqui e vamos por dentro! Bom! Ela tá vindo por fora... E eu quero ver se a gente acha... Ah, meu Deus! Ela não tá vindo por fora nada, Renatinha! Ela tá aqui ainda, em cima! Eu quero ver se a gente acha... Ah, meu Deus! Lascou! Lascou! Não deu tempo! Vamos de novo, meu povo! Vamos de novo, meu povo! Vamos ver se agora vai dar certo! Meu Deus do céu! Que essa véia não deixa a gente viver, né, gente? Olha lá, ó! Tá lá, fazendo uma compra de produtos de Halloween... E parece que ela tá planejando uma Super Troll! Vamos ver se a gente vai conseguir roubar o cartão dela, galera! Vamos lá! Vamos pegar de novo tudo, né? Porque a gente não pode ir pelas janelas... E vamos ver se... Ó, ela tá sentada! Eu acho que é naquela parte do escritório lá de cima dela! Eu acho que é! A gente tem que dar uma olhada lá também no... No cartão de crédito... No computador dela, né, gente? Não sei se vai ter senha... Que às vezes tem senha e a senha fica escondida em algum lugar! Vamos ver onde a véia tá vindo! Véia tá vindo! Vamos ver por onde ela vai descer, galera! Pra gente descer pelo lado contrário! Vamos ver... Vamos ver... Eu acho que ela vai descer pela escada... É normal! Socorro, socorro! Ela tá descendo! Ela tá descendo? Não, galera! Ela não tá descendo! E eu não quero arriscar... Eu não posso tocar pra ela subir... Porque eu quero que ela desça... Vamos ver se ela vai descer pela escada... Pra gente poder subir! Vem, véia! Ela deve tá lá em cima... Porque tudo que precisa deve tá lá em cima, gente! Ela tá entrando em algum lugar agora... Se ela entrar... Eu vou vir por aqui... Oh, não! Ela tá descendo! Ela tá descendo! Vai, Renatinha! Ela desceu! 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 Ai, meu Deus! Que presa! Quero ver se no quarto dela, de repente, galera... Tá essa pílula de dormir, né? Vamos ver... Por aqui? Não! Achei que pudesse tá por aqui, hein, galera! Será que tá em algum outro quarto? Achei que pudesse tá... Ah! Será que abre aqui? Ah! Aqui, gente! É óbvio, né? Que a pílula pra dormir ia tá do lado da cama, né, gente? E eu me lembrava que tava em alguma bolsa ou em alguma coisa por aqui. Beleza! E agora? A gente tem que pôr em alguma caneca dela, né? Pra onde a gente vai? Ai, meu Deus! Ela tá aqui em cima? Ah, já sei! Eu vou ver se eu já consigo entrar no computador dela ou se precisa de alguma senha, galera. Vamos ver. Aqui tá o computador. Vamos ver. Já tá aberto. Tem uma caneca ali. Será que é ali? Vamos ver o que que acontece. Hum, precisa de senha. Palhaço, abelha, aranha ou rato? E agora? Oh, meu Deus do céu. Ué, mas tem uns coisas brilhando ali. Deixa eu ver. O que é isso? Senha! O que me causou muito susto abrindo um livro? Ah, foi a aranha, né? Que a gente colocou dentro do livro dela. Mas o que que é isso aqui? A mesma coisa. O que me causou muito susto abrindo um livro. Aranha, aranha. Aqui, beleza. É, foi, foi, foi. Perfeito, perfeito. Ih, lascou, lascou, lascou. Lascou, lascou. Eu acho que eu tenho que esperar ela dormir pra comprar, será? É, porque eu não vou ter o cartão de crédito, né, galera? Agora que eu pensei nisso. A gente tem que esperar ela dormir pra poder entrar lá com a senha aranha no computador dela e tentar fazer essa compra. Eu acho que agora vai dar certo, galera. A gente achou até fácil, né? Logo imaginei que devia estar no quarto dela as pílulas pra dormir, né? Que deve ficar ou no quarto ou na cozinha. Mas eu lembrava de alguma coisa ser perto da cama dela. E ali, muito facinho que tá a senha também, né, gente? Brilhando pra caramba, gente. A senha tá brilhando com o copinho ali, brilhando. Não tinha como não achar, né? Olha lá, ó. Bebe tudo, véia. Gente, não façam isso na vida real, hein? Por favor. Ih, ó. A véia tá se sentindo sonolenta, hein? Dorme. Dorme pra eu pegar seu cartão. Dormiu. Dormiu, gente. A véia dormiuzão, ó. A véia super dormiu. E ela dormiu com o cartão, abraçada com o cartão, gente. Olha só. A véia dormiu abraçada com o cartão. Não. Não é. É sim, ó. É. A véia dormiu abraçada com o cartão. Tá super dormindo. Véia, bons sonhos, véia, pra você. Bons sonhos. Não brinca muito, Renatinha. Não sei quanto tempo ela fica dormindo. Vamos entrar aqui. Aranha, que é spider em inglês, né? Beleza. A gente colocou uma aranha no livro dela, gente. Lembra, na troll? E agora, ó. Ah, e a gente entrou numa página de caridade pras crianças. E vamos usar o cartão dela pra ela fazer uma boa ação. E fazer caridade para crianças. É isso aí, véia. Conseguimos, ó. Tá aqui. Parabéns. Caridade feita para as crianças. Corra antes que ela venha. Corra antes que ela venha. Será que ela fica muito tempo dormindo? Ai, meu Deus. Ela fica muito pouco. Cuidado, mamãezinha. Eu não posso me perder. Por favor, agora que a gente conseguiu. Socorrinho. Ela tá vindo ainda. Eita, deu um travas. Deu um travas. Muito bugado, galera. Vocês viram que deu um trava? Vamos ver. Eita, lasqueira. Será que ela vai pra lá? Eu tenho que ir embora, né? Tchau. Tchau, 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 véia. Eu vou sair pela porta da frente. Tchauzinho, véinha. Uh, pula aí. Saindo pela porta da frente. Acho que a troll terminou porque tá aqui. Ó. Ela ficou muito brava. Gastei tudo, véia. Pra ajudar quem precisa de verdade. É isso aí, véia. Eu gastei pra quem precisa. Não adianta ficar brava, véia. É isso. Galera, lembrando, isso é só um game. A gente não deve trollar os mais velhos e sim respeitá-los. Mas vamos comemorar. É a dança da galinha. Pó, 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 pó. Eu peguei seu cartãozinho. Pó, 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 pó. E fiz uma caridade. Pó, 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 pó. E não abri as janelas. Pó, 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 pó. É isso aí, galera. Bora comemorar. Conseguimos. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E me. E me. E me. E me. Obrigado.